E aí, pessoal, tudo certinho? Bem-vindos ao nosso novo episódio do vlog. E hoje, como eu não tenho nada de importante para falar, vou mostrar para vocês algumas coisas que você não deve fazer com o seu smartphone. Vamos lá? Algumas vezes nós estamos ali na cozinha, cozinhando alguma coisa e, sei lá, por algum motivo você subiu todas as colheres, todos os talheres que você utilizaria para fazer a sua comida. E daí, nessas horas, pode vir a sua cabeça maluca utilizar o seu smartphone como colher. Não, isso aqui é sem colher. Vai para o celular. Não faça isso. Se você pensou em fazer isso, você é maluco. Tem que procurar ajuda. Algumas vezes você vê aqueles vídeos de alguns malucos detonando o smartphone, derrubando no chão, acabando com ele, um negócio caro pra caramba. E você pode ainda ver alguns deles tentando afogar esse aparelho na arma. E talvez você tenha a ideia de jirico, de tentar colocar ele na água para ver se ele realmente aguenta ser submergido e por quanto tempo isso acontece. Mesmo que a Samsung diga que o Note 4 não é a prova d'água. Será que eu mergulho? Será que eu mergulho? Será que não? E agora? Não sei. Essa água parece estar tão fresquinha. Acho que eu vou. Não, não vou. Vai que quebra. Vou. Não vou. Caramba. E agora? Ah, que se dane. Vou mergulhar. Se você pensou em fazer isso novamente, procura ajuda. Ou mande o teu Note 4 pra mim. Vai ser muito mais útil. Outra coisa que, pelo amor de Deus, não faça. Não instale o Candy Crush Soda Saga no seu aparelho. Candy Crush Saga Soda. Será que é bom isso daqui? Acho que eu vou instalar pra testar. Isso vai acabar com a tua vida. Eu tô te avisando. Não faz isso. Caramba. Só falta eu perder de novo essa porcaria aqui. Saco. Como que eu vou... Como que eu vou... Tem essas coisinhas atrapalhando pra quebrar aqueles chocolates ali? Como que eu vou conseguir? Olha lá. Filho da... Alguns tipos de jogos têm o poder de conseguir nos fazer viciar neles. O Candy Crush Saga Soda é um desses jogos que me viciaram. É muito normal você viciar no Real Racing 3, no Modern Combat 5, a ponto de você fazer o downgrade do Lollipop pro Kit Kat só pra jogar eles. Mas tem alguns jogos, como esse tal de Candy Crush Saga Soda, que todo mundo me mandava pedido de ajuda, pedido de vida. E outras mensagens que me irritavam muito no Facebook. Bom, resolvi testar essa porcaria por um dia e agora eu já tô no nível 37. Aqueles que são meus amigos no Facebook, eu queria deixar bem claro que eu não enviei pedido de vida pra ninguém. Essa porcaria envia automático ali, tanto que eu tô recebendo algumas vidas. Inclusive, valeu pra quem tá me mandando vida. Mas nenhum problema em pedir vidas ali no Facebook. Pelo contrário, podia tá roubando, podia tá matando, podia tá mentindo, podia tá entrando pra vida política, mas não. Pedido vida. Então, né, mas de qualquer forma, claro que eu não tô pedindo vida pra ninguém. Esse negócio manda sozinho pra lá. Tanto que eu tô recebendo algumas sem nem saber disso. Outra coisa muito sem vergonha que algumas pessoas fazem é usar o seu smartphone pra gravar as relações sexuais e depois sair por aí distribuindo esses vídeos no WhatsApp, no Facebook, no Xvideos. Eu não assisto Xvideos. É um amigo meu que assiste que falou pra mim que existe isso daí e o povo compartilha vídeo lá. Não tem nada a ver com isso. Se você teve essa ideia de jirico também, de fazer isso, meu amigo ou minha amiga, normalmente é homem que faz isso, mulher dificilmente faz. Tomara que você fique uns 10 anos sem encontrar ninguém pra fazer sexo. ou que se encontrar alguém pra fazer isso, que você seja chifrado muitas vezes e que isso seja filmado e divulgado nas redes sociais pra você ficar com cara de bobo. Já aconteceu algumas vezes de ter o Pernilongo, ainda mais agora que tá muito quente, sobrevoando aqui a minha área ao redor e do nada eu estar com o smartphone na mão e pá, quase utilizar ele como um mata-mosquinha. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por mais que a tua capa seja resistente, ela não vai aguentar uma pancada dada em cima de uma superfície rígida, em cima de um mísero Pernilongo. Usa a tua mão pra fazer isso. Não caia naquela história de cases balísticas. Agora com essa case balística? Quero ver alguma proie de uma mulher de vida fácil me matar. Só atirar aqui, ó. Ah, vai atirar em mim? Atira, mas atira bem aqui, ó. Aqui. Não acredite que aquilo ali vai ser a prova de balas. Não vai. Então, não utilize isso como um escudo contra projetos de armas de fogo. Utilizar smartphones pra passar trote são coisas que eu vi algumas vezes aqui pela cidade onde eu moro. Pessoas passando trote pra polícia, pro corpo de bombeiros, pro SAMU. Polícia, emergência, soldado fulano, qual a sua emergência? E quando você faz isso, você está ocupando um serviço de emergência que poderia estar atendendo a uma ocorrência real, mas ele está sendo deslocado pra atender uma mentira que você criou. Então, não faça isso. Não utilize o seu aparelho de telefonia, móvel ou não, pra passar trote pros serviços de emergência. Aliás, não utilize pra fazer trote pra ninguém, né? Porque quando você faz isso, o tempo que aquela pessoa está disponibilizando pra fazer algum tipo de serviço está sendo ocupado com uma mentira que você criou. Então, não faça isso. E pela atual lei de trânsito, não é permitido utilizar dispositivos móveis de comunicação enquanto você está dirigindo. Ah, e aí, cara, tudo certo? Não tem polícia por aqui? Ah, essa avenida aqui, o trânsito é tranquilo? Não dá nada ficar falando no telefone enquanto eu dirijo, não. Ah, nem cinto de segurança eu estou usando? Ah, acho que eu vou tirar um selfie meu enquanto eu estou dirigindo, ó. Se você for fazer isso, encoste o teu veículo e daí utilize o seu aparelho pra conversar. Tranque as portas, ergue os vidros, não importa onde você esteja. Vá em um local seguro, de preferência movimentá-lo e daí sim atenda o seu aparelho ou faça a sua ligação. Não faça como mais de 50% dos condutores aqui na cidade onde eu moro, onde eles conduzem o seu veículo por vias de tráfego um pouco mais rápido, com o celular na orelha, fazendo todo mundo seguir na mesma velocidade de 15 km por hora que é a que ele está conduzindo o seu veículo parando uma avenida inteira. E de preferência utilize o pisca-alerta quando for virar, mas com antecedência, tá? Não faça isso na hora que você vai virar, não. Uma vez em um dos episódios do Nerdcast, né, o podcast do Jovem Nerd, um dos participantes disse que o brasileiro é o troll da internet. E você pode perceber isso vendo os comentários nas classificações dos aplicativos na Play Store. Depois que eu postei o meu aplicativo lá na Play Store, eu vi dois comentários de dois desses trolls na internet que simplesmente não leram a descrição do aplicativo, não sabem pra que é que ele serve, não entenderam pra quem eles foram criados e simplesmente instalaram e deixaram uma classificação errada ali. Isso quando nós não vemos, em alguns aplicativos, os idiotas colocando ali. Ah, cara, finalmente um aplicativo em que eu vou poder utilizar meu aplicativo de mensagens, WhatsApp, Facebook, tudo junto. Bom, eu vou deixar aqui duas estrelas. Se for bom, depois eu coloco cinco. Cara, como é que você vai classificar uma coisa se você ainda não testou esse aplicativo? Você tá classificando algo que você ainda não usou? É igual aquelas crianças que falam assim, Ah, eu não gosto de comer brócolis. Mas você já experimentou brócolis? Não. Cara, como é que você classifica alguma coisa que você não experimentou ainda? Então, teste o aplicativo primeiro, depois considere os objetivos daquele aplicativo, leia a descrição dele, veja se você entendeu direitinho, veja se ele atende ou não as suas necessidades e depois faça uma classificação. Mas quando deixar o teu comentário, deixe uma crítica construtiva. Poderia ser melhorado aqui, poderia ser aprimorado ali, poderia ter esta funcionalidade. O desenvolvedor não tem como adivinhar o que é que você pensa. Então, contribua, faça uma crítica construtiva. Outra coisa muito horrível que eu vejo acontecendo em vários vídeos pelo YouTube, nos diversos canais que eu sigo, são, novamente, os trolls da internet. Inclusive, existe um estudo sobre comentaristas de YouTube. Eu tô preparando um texto sobre isso. Foi objeto de tudo, de caso. Onde o indivíduo simplesmente não considera o trabalho que o indivíduo teve pra fazer, o tempo que ele gastou editando este vídeo, o tempo que ele gastou preparando a pauta. Isso não vale para os meus vídeos antigos, porque não tinha pauta porcaria nenhuma e eu não editava eles, né? Mas daí você vê alguns vídeos muito bem feitos, editados de forma primorosa, com efeitos muito legais, e os trolls de internet colocando os comentários escrotos. Pô, cara, se você não gostou do vídeo, diga o porquê que você não gostou, onde pode ser melhorado. As críticas construtivas são muito bem aceitas por quem cria conteúdo. Pode acreditar em mim, se você deixar uma crítica construtiva aqui, no próximo vídeo eu tento melhorar. Foi o que aconteceu. Uma vez um usuário, eu esqueci agora o nome dele, colocou nos meus vídeos, a sua abertura não está à altura do conteúdo que você produz. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, até que eu falei, eu vou mudar a abertura. E mudei a abertura, comecei a editar melhor os meus vídeos, tá? Na verdade eu comecei a editar um pouquinho menos pior os meus vídeos, né? Porque, vamos falar sério, pra ficar melhor tem que melhorar muito. E é isso aí, essas são algumas coisas que eu não recomendo. Candy Crush Saga não estrague a tua vida instalando o Candy Crush Saga, pelo amor de Deus, você vai perder emprego. Tem gente que gasta dinheiro comprando vida naquela porcaria, não faz isso. Ao invés de comprar vida pro Candy Crush Saga, soda, faz uma doação pra mim via Paypal, vai me ajudar, porque nós estamos alcançando os 3 gigas por mês. A última vez que eu precisei fazer um upgrade no meu servidor, foi quando eu atingi 1 giga por mês. E este mês nós estamos atingindo 3 gigas de transferência de dados. E se considerarmos que o site é apenas composto por texto, e uma ou outra imagem, 3 gigas de transferência de dados é coisa pra caramba. Significa que ou alguém está acessando todos os dias, o tempo inteiro, o meu site, ou está tendo uma avalanche de acessos ali nos últimos tempos. Deve ter algum lugar ali no meu servidor, pra eu saber o número de acessos. Eu nunca tive curiosidade em ver eles, mas... eu vou ver. Bom, galera, então esse foi o nosso vlog droideando de hoje. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe este vídeo. No vlog droideando, a gente não responde perguntas técnicas sobre os tutoriais, então as respostas às perguntas vão ser mostradas no próximo vídeo tutorial, ou review, ou alguma coisa mostrando o smartphone de verdade. Até lá, então.